Hoje meu amigo vou tá te mostrando o GTA V da Play Store, isso mesmo, procurei GTA V na Play Store e foi isso que eu encontrei aqui hoje. Eu vou tá mostrando tudo desse game pra vocês e você também pode tá jogando ele totalmente de forma gratuita, beleza? O linkzão vai tá aqui, totalmente autorizado na Play Store, não tem pirataria, não tem vírus, nada, beleza? Eu tô aqui no menu do jogo, vamos lá rapaziada. É o seguinte, esse game atualizou recente, atualizou faz dois dias, então por isso que eu tô trazendo pra vocês. A atualização veio bem bacana e assim rapaziada, pô é só ir na Play Store, baixar e jogar, não tem nada, entende? Nada de incomodação. Vamos lá, aqui em Challenge vamos ver o que a gente consegue, ó, tem a Mega Rampa, tem um fun track, tipo um bagulho de trem assim, parece até o mapa do GTA San Andreas, engorizada. Olha, ó, aqui tem uns animais meio que atacando e aqui tem uns zumbis. Vamos tá indo aqui no play normal pra ver o que a gente acha aqui do game, tá? É o seguinte, não sei se você já ouviu falar nesse jogo, mas eu vim tá apresentando e vim tá, mano, mostrando tudo pra vocês, que esse aqui hoje em si, olha, é o GTA V que a gente tem na Play Store, rapaziada. Não tem mais nada, mano. Se a gente procurar GTA V na Play Store, o que a gente vai achar? É isso aqui, rapaziada. Ó, olha aqui, mano. Ó, olha aqui, mano. Aqui é a casa, tá ligado? Ó, até, mano, até se a gente for comparar aí com o GTA, pá, bem bacana, hein, rapaziada? Bem bacana, hein? Ó, câmera primeira pessoa. Vamos ver se dá pra mudar o... Bah, mano, acho que eu vou conseguir mudar o... Ah, não, mano, se eu apertar aqui tem até aquela câmera do GTA V aí, ó. Olha aí, rapaziada. E aqui tem logo uma Hilux, fi. É, mano. E aqui eu também tenho o quê? Um celular, mano. Olha aqui, rapaziada. Mano, bacana, hein? Bacana, velho. Se falar que isso aqui não é legal... Pô, é na Play Store, rapaziada. Dá uma moral aí. Dá uma moral pra nós, família. Ó, vamos ver. Ó, dá pra gente embarcar no carro? Ixi, não consigo embarcar no carro agora, mano. Ó, não consigo... Será que esse é o carro que eu tenho que pegar? Mano, vamos ver qual que é o objetivo desse game. Ó, beleza. Vou embarcar. Vou tá jogando um pouquinho aqui e depois eu vou tá passando pra aquele modo, rapaziada. De rampa, daquelas paradas lá. Ó, esse aqui é meu carro, tá? Então, logicamente... Nossa, mano, que barulho louco. Então... Ó. Ó. Vamos ver aqui, ó. Ali tem um carro. Ó, e tem outros trânsitos aqui. Tem pedestre, rapaziada. Que bacana, mano. Que bacana. Tem pedestre. Lá na frente, lá tem um avião. Lá tem um helicóptero. Helicóptero, mano. Rapaziada, olha que bacana, velho. Vamos valorizar o projetinho, hein. Já tá um bom tempo aí no... Na Play Store esse game, mano. Só que atualmente eles estão trazendo bastante atualização. Né? Mano, então aqui, ó. Aqui, pelo que eu tô vendo, é um jogo de mundo aberto. Que você pode fazer o que você bem entender. Tem pedestre. Pode matar pedestre, eu acho. Pode fazer o que quiser, mano. Tipo GTA em si mesmo. Só que eu tô abismado pra saber. É lá. É lá. Aqui, challenge. E aqui, ó. Pega. Bora lá, ó. Mano, metade de um like, hein, gurizada. Videozinho diferenciado pra vocês, hein. Ó. Mano, apareceu até anúncio aqui do GTA V do nada, gurizada. Do nada. Apareceu anúncio aqui do GTA V do nada no jogo, tá. Claro, o jogo é gratuito. Vai ter anúncio. É normal. Mas, velho, isso aqui é o anúncio do GTA V. Entenderam? É, mano. O bagulho tem lógica, hein. O bagulho tem lógica. E aí, será que vem GTA V que em si oficiar pra Play Store? Ó, rapaziada. Agora eu peguei aqui o carro aqui, ó, mano. Cheguei aqui no mapa. Vamos ver o que que eu tenho que fazer agora. Provavelmente eu vou ter que ir... Só deixa eu mudar meus comandos aqui, rapaziada. Pra eu manjar aqui no piloto aqui, né. Ó, esse aqui é meu veículo, tá. E vamos ver o que que eu vou ter que fazer agora. Será que eu vou ter que cair aqui já? É, bem provável. Bora, gurizada, bora. Bora, isso aqui é o que? GTA V Online? GTA V Online? Ixi. Ah, já capotei. Já capotei. Já capotei, mano. Você tá doido, gurizada. Olha aí. Ah, já foi, mano. Você é louco. Será que tem como voltar ou não? Tipo, no GTA V a gente consegue voltar. Ixi. Olha aí, já era. Bugou tudo. Bugou tudo, bugou tudo, bugou tudo, gurizada. Bugou tudo, mano. Ah, eu não consigo voltar, mano. Vamos ver se eu consigo atropelar os pedestres, mano. Ó, consigo atropelar, rapaziada. E meu carro agora tá... Vamos ver se eu consigo roubar um carro na rua, mano. Boa, 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 boa. Ó, boa, 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 boa. Ó, boa, boa. Vamos ver se eu consigo roubar um carro. Tá pegando, mano. Olha ali. É, mano. A física minha é louca, hein, mano. A física minha é louca no esquema, hein. Hã? Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, eu não consigo roubar o carro do cara. Ah, é do outro lado, é do outro lado. Eu tô viajando, rapaziada. Tô viajando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Olha o carrinho bonitinho. Ih, lá atrás tem aquelas rampas, hein. Lá atrás tem aquelas rampas, hein. Eu não consigo roubar, mano. Vamos ver qual que é a pegada. Vixi, a câmera não pegou direito. Mas roubemos o carro da mulher, mano. Roubemos o carro da mulher, rapaziada. Vamos tentar fazer umas... Pegar uma rampa aqui louca, aqui, ó. Ver se tem algum bagulho meio louco. Ó. É, aqui tem os interior, pelo menos, das casas, ó, rapaziada. Tem os interior bacana, ó. É, mano. Em si, o jogo, tipo assim, ó. Ó, não vou ser sincero... Mano, não vou ser sincero com vocês. Não vou dizer que, tipo... Ah, o jogo é igual ao GTA... Não tem como ser, né, rapaziada. Isso aqui é um game de celular, sabe. Celular, rapaziada, exige uma capacidade muito menor aí pra tá rodando os games, tá ligado. Não é igual no PC, entendo. O PC hoje é uma máquina que roda tranquilamente vários jogos atuais. Enfim. Esse aqui é o game. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu parceiro, gostou? Aumenta a dedo no like. Quer jogar? Linkzão tá aqui. É nóis. Tamo junto. E tem, meus amigos.